É uma mulher É uma mulher É uma mulher Passar da frente é uma mulher É uma mulher É O vulcão vem atrás dela ali O vulcão vem atrás dela ali Tá gravando É uma mulher É um pregão no bloco Então fica às boas É ela Assim é a banca Acabam Agora ele está correndo na direita Está na direita Está na direita Pega para o primeiro lugar A mulher é de 450 Ah é, a Mariana que está na frente É Mais pra que a gente entra? Isso é brasileiro? Isso é brasileiro? Não Cabe a comida Cabe a comida A comida está correndo Cabe a comida Não é, não é Não é, não é A comida está correndo Não é, não é A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.